Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Como você tá? Tudo bem? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e aproveitando o alto movimento aí, né, de Assassin's Creed Origins novamente, eu refaço aqui agora um dos primeiros vídeos do canal que deu bom, né, pra auxiliar você que tá voltando pro game hoje em dia ou mesmo que está jogando pela primeira vez. Em Assassin's Creed Origins nós temos essa armadura que você tá vendo aí, meio high-tech, diferenciada, né, e ela é pra lá de especial mesmo porque se trata de uma armadura da antiga civilização, os Isos. Pra quem não tá ligado, uma breve introdução aqui, os Isos foram aqueles seres que na lore de Assassin's Creed habitaram a Terra antes dos humanos. Aliás, neste universo foram eles quem criaram a raça humana pra ser vidão. Esse traje que vocês estão vendo pertence a essa galera aí e no game tá disponível pra uso. Se você quer saber como conseguir a sua agora mesmo, fica ligado até o final desse vídeo e não perca absolutamente nenhum minuto. Lembrando que o Discord do canal e o Telegram já estão disponíveis e os links estão na descrição do vídeo, assim como também o link pra que você possa adquirir as melhores HQs da franquia no país. Bom, pessoal, o primeiro passo que você precisa fazer é concluir todos os círculos de pedra que existem no jogo. Logo no início do game, vocês vão ver uma missão de nome Promessa de Bayek e você só precisa interagir com essa missão pra que o jogo mostre a você o primeiro local, o primeiro círculo de pedra a interagir, tá? São lugares, pessoal, com pedras pequenas e grandes também, formando um desenho no chão. E é nesses lugares que Bayek relembra momentos em que passou com seu filho Kemu debatendo sobre as constelações e deuses do antigo Egito. São 12 círculos ao todo, tá? São 12 localizações e você vai encontrá-los no mapa com este símbolo aqui, ó. Basicamente, cada vez que você interagir com eles, você vai precisar alocar as estrelas que o jogo dá em sua devida constelação pra concluir aquele círculo em questão. É só isso, tá? Caso você não saiba a localização de cada um deles, fica tranquilo que eu vou mostrar agora pra você rapidão. Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Se inscreva no canal. 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 Cada tumba provavelmente vai ter aí 3, 4, 5 pedras dessa daí, tá? A seguir, eu vou mostrar pra vocês a localização de cada tumba. E uma vez que você chegar nela, procure pelas sílicas, beleza? As tumbas, elas são encontradas no mapa por esse símbolo aqui, ó. Tá vendo aí? Beleza. Pega aí as localizações agora. E aí 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 Amém. 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 Bom, depois de ter visitado todas as tumbas e coletado 50 sílicas, você está apto para o passo final, que é resgatar, enfim, a armadura. E esse acontecimento vai rolar exatamente neste ponto onde eu estou mostrando no mapa para vocês. Aqui fica a famosa esfinge que a gente tanto ouve falar desde a época de escola. Muita gente até hoje acredita que existe uma passagem secreta para dentro dela e que existe alguma coisa lá. E embora ninguém até agora na vida real tenha conseguido provar isso, bai é que no jogo há muitos anos atrás já soube a verdade. Aparentemente a Ubisoft brincou com esse lance de mistério na esfinge e é dentro dela que a gente encontra a armadura ISO. Adentrando na esfinge, siga até chegar neste local que eu vou mostrar para vocês. Adentrando na esfinge, siga até chegar neste local que eu vou mostrar para vocês. Adentrando na esfinge, siga até chegar neste local que eu vou mostrar para vocês. Adentrando na esfinge, siga até chegar neste local que eu vou mostrar para vocês. Adentrando na esfinge, siga até chegar neste local que eu vou mostrar para vocês. interagir. E quando você fizer isso, uma porta secreta, um portal, ele vai surgir e você só precisa entrar nele. E quando você fizer, bom, neste pilar vai ter uma outra opção de interação. Vai aparecer uma cutscene na hora que você interagir e a armadura vai dropar pra ti. Depois disso, é só vestir. Existem algumas armas, que fazem conjunto com o traje, tá? Por exemplo, as adagas cintilantes, amassa radiante, o escudo em luarado. O arco de caçador, golpe de relâmpago. Um efeito legal desse arco é que quando a gente atira as flechas, né, elas se tornam reluzentes também. Olha aí. Bacana, né? E por fim, a montaria sol da meia-noite. Todas essas peças fazem parte de um conjunto relics, que você pode comprar na loja do jogo, ou mesmo, né, sem gastar dinheirinho de verdade. Você vai conseguir nos baús reca, no reda. Se você ainda não sabe como conseguir baús infinitos aqui, dá uma olhada nesse vídeo que tá passando aqui no cardzinho, pra conseguir praticamente todos os itens pagos da loja gratuitamente. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a versão atualizada 2022 e definitiva de como você vai conseguir o traje, a armadura, isso, dentro de Assassin's Creed Origins. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer também pela alta audiência que vocês estão dando nos vídeos, né, desse game no canal. Foram os primeiros vídeos lá atrás e agora voltando, né, a fazê-los agora de uma maneira mais bacana, agora que a gente entende um pouquinho melhor e tal. Tá sendo animal. Tô gostando muito. Obrigado pela interação, tá, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.